Vamos mandar as crianças para virar guerreiros competentes. Manda marco para o poliseu com o autor 24 horas. Tem uma tortura rígida pra caralho. O outro para o Alasma pegar armadura a 10 mil metros de profundidade do Margedo. O outro vai para a montanha isolada com o mestre da consciência que não faz sentido. Manda o Ikki para o inferno e o Shun para uma mansão de luxo. Ah, cara, é isso. Fala dele do Zodico. Você acha que a armadura vem de graça, rapaz? Beleza, vamos embora. Uff! Shamura era fraco, não sabe. Sua visão era pequena demais para conter as multiplicidades de alguém como eu. Como você, com a Dora Maria. Como Donizete. Como seu Jorge. Como seu irmão. Como sua tia. Famosa frase do Céu. Cordeiro a batida em nome de Deus cativo. Ponderei em nome de quem abates agora. E eu sei lá, pô. E aí galera, olha quem voltou. Vai trabalhar, seu escudido. Meus demônios vão dormir aqui. Voltei no meu trabalho, bem sucedido. Agora vai descansar. Pois não, o que você quer? O cara realmente odeia o Hellry. O cara realmente odeia o Hellry. Eu creio que você deve fazer algo a respeito ao algo permanente, como um sacrifício. Caralho! É, o Hellry foi escolhido para seu sacrifício, aparentemente. O cara realmente odeia o Hellry. Vocês viram, né? Acho que vou mandar um novato fazer a missão. Não, velho. Primeiramente, deixa eu ver os pecados do Hellry antes que eu mate ele, né? O importante é que ele vá em paz. O pecado dele é dormir. Dormir, demônio? Não, velho. Pois é, né? Vamos lá, então. Esse cara quer matar o Hellry, que eu posso fazer sobre. Não vai muito osso para matar e ressuscitar, velho. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Primeira coisa, essa daqui. Vamos colocar aqui um trabalho de atração. Encontros e paz no descanso ou a glória no trabalho? Ritual da glória através do serviço. Realiza um ritual em seu templo que permite que os seguidores trabalhem por dois dias e noites sem que se cansem. Um prédio sem penalidade. Realiza um ritual em seu templo declarando um dia de descanso. Se os seguidores não trabalharão, nesse dia ganharão mais 80 de fé. Ah, esse cara quer férias. Não é justo, né? É justo. Todo mundo merece o feriadinho religioso, né? Quem não gosta? Pelo menos agora tá mais barato os rituais, né? Aqui agora... Dona em presença. Consentei que quando eu tiver a anima cruzada para voltar a base instantaneamente. Deixa eu pegar esse daqui, velho. Se bem que o de voltar a vida ainda vai sacrificar alguém interessante também. Aqui agora... A morte não é mais o fim. Ao morrer em uma cruzada, você pode sacrificar um servidor para ser ressuscitado e continuar lutando. Espero que eu possa escolher, porque eu escolho aqueles que não tem nome. O de ressurreição também está em cooldown, mas vamos sacrificar, que é a missão. Bom, aparentemente a missão é que eu mate o Hel, né? Não tem muito o que eu posso fazer contra isso. Helrin, 61 aninhos está bom, eu acho, né? Boa viagem. Ale Cthulhu! Tá, pode desbloquear. Chance de causar excerto crítico para tocar inimigos. 3 novas motões aparecendo nas suas cruzadas. Bota esse daqui, velho. Colt como isso bebe eles, totalmente. Galera, realmente gostou do correio e morreu. Que isso? Gente, que isso? Para! Meu Deus! Esse cara não para. Parou, parou. Meu Deus, velho. Ok Ainda vou testemunhar umas moedas aqui Isso é muito legal Quem quer dinheiro Eu não posso testar ele, ele está em cooldown Eu trouxe vocês de volta recentemente Só se aparecer para vocês, trazer eles de volta Aí eu já não tenho controle Salve galera Salve coitinho para vocês Dancinha geral aqui Realmente É que a missão eu acho que ia fazer com o sacrifício Eu pensei em colocar os dois do ring Não vou mentir não E essa vida é veras engraçado Diminui o tempo de recarga dos rituais 50% É útil Eu queria que tivesse um jeito de formar osso Que não seja matando os bichos Não sei se tem Eu psicopata O que fez necessário por nós Estavam sendo traídos Aham, estava sim Vamos fingir que a gente estava Demista É, o espnimo é ele Eu espnimo é ele, certeza Vai pegar as coisas pra fazer comida que a galera tá com fome. Se ele for careca, é suspenho número 1. Que isso, cara. Beleza. Galera, é hora da boia, hein. Cara, eu vou gastar esse aqui só porque, né, só que eu posso. Esse que vai brotar um monte de item, se a gente der sorte. Vai lá, cara. Vai lá. Tome. Tome. Boa, velho. 2. 75% de chance. 3. Sai, boa. O que ele não comeu ainda? Boa, come aí. Sim, eu vou lá no cogumelo também. Caiu nada? Ai, foda. Temos que desculpa. Dois, tira. Temos que fazer bastante isso aqui agora, hein? Tirar a madeira. Tinha que abrir a live, Malco. O jogo travou fodamente, mano. Desculpa. Pronto, agora vai ter muita coisa pra vocês trabalhar aí, velho. Quero ver alguém falar que não tenho o que fazer. Pelo bem que adoro vocês adorando ali pra eu liberar coisa rápida, mas... Ah, esse cara terminou duas, eu já estou aqui na primeira ainda. Eu vou falar com ele. Vai dormir, deixa que eu termino. Sai pra fazer uma coisa, eu voltei, a live sumiu. Mas se foi embora, eu fui embora também. Você quer, menina? Meu coração está partindo, meu amor está partindo pra outra pessoa. Ifrit Cinzento roubou meu amor de mim. Eu exijo satisfação, quero luta. Que isso! E corta pro Ifrit falando há dois segundos atrás. Seria bom se eu não caça os dois pra duelar, velho. Olha esse Ifrit, vai causando intrigas. Mas... Jutou um contra o Ifrit Cinzento. Ihhh... Ihhh... It's time! Qual vai comer, hein? Mas que eu me lembro, esse Juton estava apaixonado pelo Ifrit, né? Ele não estava disputando com o Ifrit, ele estava apaixonado pelo Ifrit. Vai saber. Esperar acordar aí pra resolver esse duelo ainda, velho. Eu preciso montar uma seção da aranha ali em cima, hein? Ah, agora eu consigo fazer o Trofeo se eu quiser. Mas... Não dá nada do Trofeo, eu acho, né? É só realmente visual. Eu posso fazer cada bioma. Tipo, vou botar o Trofeo aqui, tá ligado? E aqui em cima a gente faz o bioma desse cara. E aí eu vou botando o Trofeo dos outros e fazendo o bioma deles mesmos. No caso... Acho que vai ficar legal. Vamos lá. No caso, esse aqui foi o do Anura, né? Que eu fiz... É, Anura é cogumelo. Eu tenho que liberar outras coisas. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ah, que mostro com a eba, gente, maior preguiça Aspecto e respeito aos idosos, boa O da aranha tem bastante coisa aqui, tem com o fiel de Shamura, o Shamura foi o terceiro que a gente mandou, né Vou fazer o altar só pra não perder o recurso, depois eu vejo onde eu coloco, esse fiel das aranhas Beleza, gente, vai construindo aí, já coloquei comida, deixa só comer uma também antes de eu vazar aqui pra eu ganhar um coraçãozinho extra Perfeito Tá deixando teleportar, velho, não sei porquê Será que ele ganha? Vamos descobrir Você tá level mais alto, né, você deveria ganhar A menos você tem perdido o level depois que você morreu e voltou Aqui vamos liberar uma zona atrapaça Vamos liberar uma zona atrapaça Chegamos nas últimas aí Ok Cadê o duelo? Ordena que dois seguidores lutem até a morte, a não ser que você decida a mosgar piedade, claro Vamos lá Senhoras e senhores Agora é hora Iffrit Cinzento Contra Jullon Que começa o duelo Dududu Cara, que coisa feia, meu deus O louco Iffrit Até aqui eu me lembro de joinha e piedade, né? Os romanos. Liguei, mata, perna e estourou. Boa! Valeu a pena já. Boa! Não falta liberar muito não. Agora tá quase chegando, vou esperar ele chegar pra mandar outro. A gente tá tentando ajudar a construir, mas não deixa, né? Por que eu preciso fazer o primeiro aqui? Três, preda. Dá. Aí, chegou. Líder, eu treinei essa sal do meu trabalho, boa. Parabéns. Agora pode dormir. E quem vai pra próxima agora é... Pode ser a Fina. A Fina vai também pegar... Carne. Beleza, se embora. Acho que meu teleporte tá com defeito aqui, velho. Quanto seguidores preciso abrir aquela porta, será? Nove? Ah, tá de boa. Quem é você, amigo? Hmm... Racaxa. Olha lá, você tem tantas botas para alimentar. Você deve ter um nesse lugar. Mas você deve estar precisando de algumas sementes. Olha! Lideras de culto são sempre bons para os negócios. Tanto seguidores como a barriga é rompendo. Vou me acomodar aqui. Se você precisar de plantações, saiba de me encontrar. Você não se importa, não é? Não, lugar não é meu. Eu quero semente de fruta. Falou, Malcolm. Boa noite. Vamos lá abrir a bagaça aqui. Aí, vamos lá! Cursos! Chastro de atleta. Fase de água. Chastro de casal crítico, mais dano durante a noite. Coração azul. Ok. Amado a coroa! Acho que aqui tem cristal, acabei de ver uma olhada atrás. Então basicamente eu acho que fui na porta mais difícil primeiro, é isso que eu entendi? Porque a outra precisava de 12, acho que precisa de 9? Tchau. Ele já enviou muitos receptáculos como você, um após o outro todos caem. Você foi mais longe que a maioria, admito. Então sim, apreciarei muito assistir ao seu ponto aparecendo por dentro. Eu não me sinto muito bem, o Homem-Aranha. E ficou doente. É, eu peguei ali, fragmento de cristal. Deve dar pra fazer cristal de bolo. Nice, nice. Finalmente vamos fazer essa missão aí, velho. Tchau. 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 Gostei desse bichinho, é só explodir. Gostei desse bichinho, é só explodir. Tchau. 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 Beleza. Tchau. Que coisa sem ligação dos demônios né, acabei de me ligar disso. Tchau. Deve ter pego Você gasta cristal para fazer Vamos 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 A interrogação Aproveitar que é a primeira run do lugar Mais tranquilo Ei você Eu ouvi falar que lidera aquele culto Se deixar moedas para mim De repente melhora a lealdade de um dos seus seguidores A lealdade deles está bem de boa Na verdade Estão todos bem felizes Vamos 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 O 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 Mais rápido também. você é de veras muito espinheta hein amigo, ai eu estou só batendo velho, eu tenho muito coração para me importar modelo, piso de ouro ó, gostamos gostamos eu deu para pegar os cristais agora eu vou usar meu teleporte, vou secretar o doente aqui, tem um que está doente cadê, quem está doente a gente aguarda para fazer o totem do bicho para que faltava esse daqui, deixa ele aqui que depois eu vou pôr em outro lugar, só para guardar o recurso dele mesmo, parece piso de ouro aqui, pode ficar na parte que eu quero fazer para os boss não tem piso especifico para cada um deles tipo... é, tem uns pixels que não dá adoro ouro e aí e aí e aí até aqui ó e aí por hora deixa assim e aí 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 Aí tem sim O cara que tem aqui a missão Acho que desceu aqui Onde tem o coração do meu amor Seja lá quem for o amor dele Porque o amor dele era o Ifrit Aí depois ele decidiu que quer sair no suco o Ifrit Fica meio difícil de saber o que está acontecendo Na cabeça do cara ali O que é você amiguinho? Chega ai Acho que não vai ter ninguém para entrar Mas vamos esperar um tempinho para ver se alguém entra Senão a gente para É, se fosse eu ir entregar alguém, eu já tinha entrado. Esse é o irmão do dia, que eu não mandei ainda, galera. E aqui, vamos colocar o último que sobrou, que é a Lei e Ordem. Ninguém está acima da lei? Aspecto da crença do pecado original, todos nascem com culpa, é perda de fé reduzida a mandar seguidores que não se rebelaram para a prisão. Liberdade acima de tudo, ganha 10 de fé para cada dia que começa sem ninguém na prisão. Sim. Importante. Agora falta só uma do outro aqui nessa. Vamos lá. Alguém querendo dormir, parece, mas não estou vendo ninguém com um Zzinho em cima. Então, sei lá. Ah, agora está deixando teleportar, finalmente. Deixa primeiro o cogumelo aqui. Decorações raras, todas encontradas pelo nosso grande líder, o Ilustro Tissouzo. Nós nos vendemos para enricadar dinheiro para cogumelos, mais cogumelos. Sempre precisamos de mais. Fiso de pedra arredondado, bandeira de cogumelo. Mas tem umas coisinhas bem mais legais, normalmente não. Aqui é 20, tem 17. Pera, acho que eu vou comprar esse piso aqui. Preciso comprar? Não precisa, mas... E essa bandeira de cogumelo aqui. Ah, leva o último já, vai para os... A gente passa na base da qualquer coisa e coleta dinheiro da galera. E aí, Ratau? É, estávamos na maior festa aqui, hein? Shushu? 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 Vamos lá, né? Aparentemente, esse cara é o sinistro, vamos ver. Se fodeu, amigo. Putz. Hum... Ah, eu me fodi. Hum... O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Pô, o cara é muito sortudo, velho, velho, velho. Estamos de volta no game. Quatro aqui. Toma. Nossa! Tome! Safe. Estamos de volta no game, vambora. Uhul! Uhul! Ai, fodeu. Nossa! Não tem nem como agora. Tá louco. Não tem nem o que fazer aqui, velho. O cara pegou três, seis, enfileirado, velho. Como assim? Caralho! Não tem nem o que fazer aqui, hein? Não tem nem o que fazer aqui, não, gente. Socorro! Nossa! O cara me quebrou de todas as formas possíveis. Eu só vi um seis agora. Se vier um seis pra gente... Ah, não. O cara me humilhou, velho. Se eu tivesse apostado parte, eu só poderia ter me pegado uma costalheta de cordeiro pra combinar com a mão de clumpro. Ah, eu quero revanche. Eu quero revanche. Eu podia ter uma data pra pegar seis? Então, vamos dormir mesmo. Agora vai. Mano, esse cara é muito cagado, velho. Não dá, cara. Eu vou abrir para a parede de cordeiro. É muito bom. É muito Risperador! Um, vamos lá, cara. Tua. 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 Eita que pariu, velho! Chega de vir 5? Que tal? Chega de vir 5, jogo? Tá, esse aqui já não pode tirar mais, não tem espaço. Vou nem tentar tirar o 6 dele, ele também não tem espaço ali. E não tem como ele fazer nada que não seja 5 ou 3 ali. Não tem como ele. Boa, você é outro 2 agora. Toma aí, agora você foi humilhado. Melhor de 3, melhor de 3. Não teve sorte, pega isso. Toma uma revanche ou está sem coragem? A revanche não vai me dar premium, então eu não quero mais. Favervor reabastece lentamente com o tempo, 2 segundos e meio de recarga. Ok. Bom, bom. Falou em loser. Vamos ver a pesca se tem alguma coisa de novidade aqui. O que é mais rápido pegar peixe agora em combate do que vim aqui pescar, sei lá dele. Vamos ver a pesca se tem alguma coisa de novo. Vamos ver a pesca se tem alguma coisa de novo. O bloco de pedra que eu peguei. Dá para a gente fazer aqui a estação da fazenda nível 2. E aí eles vão ter que coletar essa desgraça agora, porque é uma pescação de férias aqui. Então, vamos fazer uma comidinha aqui. Parece que ainda tem bastante coisa. Faz mais uma só para eu ganhar o coraçãozinho aí. A galera vai dormir e eu vou trabalhar. Fazer mais uma run e depois a gente vai para o South Park lá. Cara, a semente de cogumelo está na caixinha lá, velho. Só depende deles agora. Meio coração extra, bônus de recurso. Fazer dano em toda a tela quando sofrer dano e recebo duplo de saúde quando se curar. Tá. Esse é novo. Uh, gostei, gostei. E aí, toma. E aí, toma. Tem bicho ainda? Tem bicho ainda? Tem bicho? Por que eu me dou a sua bola ali? Tem bicho ainda. Tem bicho ainda. Tem bicho ainda dele aqui. Também não tem bicho ainda antes de curar. Tem jamão? Ok. Tem bicho,oks. Tem. Tem gente já beleza. Tem bicho ainda mesmo. Tem cedo e차�inho. TemEx. Aquele momento que o boss vira Minion Esse cara quer a boss Que isso, cara? Clunko e Bop Olá, Cordeirinho, legal te ver em lugar tão perigoso como esse Eu sou o Clunko, esse é o Bop Ah, tinha uma imenhoca na cabeça dele, não tinha visto Os cachecos no chapéu Estamos indo encontrar o Ratal para uma noite de bebidas e dados Será uma festa e tanto Ratal e o pessoal sabem que exageram nas apostas Mas na última vez eu apostei e perdi minha mão Caralho Isso que é perder a mão Haha, foi hilário Mas vamos recuperá-la Acho que você deveria ver, você parece do tipo durão e que gosta de se arriscar Ideal para jogar jogo da bugalha Ok Mas eu vou lá pra te dar um pau então Aparentemente esse mapa não nasce o bicho até chegar no meio dele É Seu amigo Ratal foi o último receptáculo enviado contra o Ganóis Aquele covara de incapaz E houve números antes dele, todos igualmente patéticos e indignos Nada é tão degradante quanto uma doença Lancei uma praga no seu público Caralho Aí é foda Agora temos que correr Stony Hand Quem fez isso? É um mistério que ninguém sabe Mas todo mundo sabe quem fez Tá, vamos pegar aqui Que a gente tem que correr Vai faltar um cristal Tchau O Shack está decidindo o seu destino Gente, já estou ficando todo mundo dentro da base Por favor Ajuda nós aí O cara acertou duas vezes Esse cara é bom Esse cara deve ser o boss Obrigado, chat Aê, boa Está escutado Aê, boa Não esquece de trazer demônio Não esquece de trazer demônio Não esqueça essa porra Flagelo divino Empurre e veneno os inimigos Interessante Terceiro de cristal Vamos lá para o boss Espada uma pessoa entra ou chamada da coroa possuirá inimigos atingidos diretamente eu já estou com um negócio de envenenamento e o outro negócio é muito bom é um carrapato? o passo rápido é sensacional no South Park ele é rápido mesmo o passo rápido é sensacional ele é rápido mesmo mas não é legal também o personagem do Jimmy ele é o Bardo e aí ele é Gago aí ele fica travando a fala na cutscene você pode deixar ele gaguejar por minutos e ele termina a frase é muito bom e aí e aí e aí cheguei que isso já tomei na cara velho na minha defesa nem estava vendo o bicho que isso muita bola de fogo e aí eu tô indo de besta aqui mesmo apenas aaaah é um método invoca mais aí puta que pariu aaaah aaaah tô indo pra caramba e aí e aí Boa! No detalhe. Sem demora é foda. Demora é um suporte muito bom. Quero projeto. Amparina de cristal. Minha base vai ficar bem bonitinha. Subidão. 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 Olá amiguinho. Olá. Você está aqui. Tem carros de sucesso para todo mundo aqui ainda? Aparentemente sim. 16, 11, 12, 13, 16. Tem 16 certinho. Vamos consertar esses doentes agora ainda. Não sei quantas flores eu tenho ainda, cara. Mas... Não tem flor, né? Aí é foda. Mas... ... ... ... O que é que eles sentem insta-foda? Não. Não é. Você é legal a entrada do nosso final. Aqui ele tem um nascimento. No, não tem nada. Eu já deve ter ouvido falar disso várias vezes, mas já pensou um game de Warhammer 40k com a gameplay de Company of Heroes. Melhor fazer um Total War disso. Bom, eu não gosto de 40k e não gosto de comprar Heroes, então não, eu pensei nisso. Mas para quem gosta dos dois gêneros, combina. Eu acho que não tem onde comprar flor né, para ajudar o processo aí. Tem uns cara que tá bem zoado aí, machucado. Novato principalmente aqui. Como é que tá no inventário? Cadê? Tenho cinco flores. Deixa eu expandir essa plantação, vai. Já demorei muito para fazer isso. No caso dos vídeos ali eu vou tirar. Ah, porque que essa grid tem que ser tão difícil de colocar as coisas, meu Deus! Na moral, velho. Ah, que horror! É muito ruim essa grid, velho. Com todo o respeito aí aos devs, mas cara, essa grid não funciona, velho. Eu também deixo o analógico que nem louco para diagonal e ele vai para frente, para trás, para o lado, indo para diagonal. Não, não dá velho. Tá. Eu sei que é, né. Eu lembrei de tirar lá na verdade. Acho que isso aqui também na verdade. Esse ali tava fora do negócio do espantalho. Onde é que eu tava doente? Eu já ganho com medo que cura a doença, não tem? É essa daqui, a questão é que não vai ser só o doente que vai comer, mas vamos mandar essa daí mesmo. Os caras não vão deixar pros doentes, é foda velho. Não dá pra entregar manual, ela tá vindo só um comer. Dez tábuas e cinco negócios, a primeira tem que fazer a versão mini dele. Esse tá pegando aqui. Dez se iria fazer aqui então, né? A gente faz o primeiro pra cá. Achei o caminho. Só que eu ia ficar muito longe do espantalho, velho. Gente, peraí, peraí. Eles não me deixam cancelar as coisas. Tchau. 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 Aí aqui a gente vai fazer a estação, pegando aqui ó, se bem que dá pra deixar ela até aqui, porque a outra ela tá pegando até lá embaixo, ó, dessa celuleta, se deixar aqui, acho que a gente vai fazer a ideia de boa, aí essas que estão fora do arco, tipo essas daqui, a gente move pra dentro. Por enquanto eu vou deixar dentro da zona de espantalha aí, né? Isso aqui é amigo, os líderes e os idosos foram expulsos de outros cultos, agora procuram um lugar pra passar o fim de suas vidas, e não deixaram que se juntem a nós. Vamos deixar um idôzinho chegar aí, só fazer uma compra aí que não vai ter. Grumbrindle e Nery começaram a amizade, aí mataram os Nery, são amigos. Ok, cadê o seguidor idôzinho aí? Olá. Caramba, caramba. grega o seguidor. Aqui agrega tudo na passagem Aí pra melhorar o nível 2 a parada ali, a chuva na parada de koletatico tinha o solar de 10 tábuas e 5 pés 10 ter 5 pés então eu tenho 0. Então vamo lá Mais quatro, eu tenho uma agora E uma tábua Deixa eu pegar o seu irmão do dia aqui que eu não consegui fazer hoje Alguém morreu Alguém morreu eu não vi quem foi Essa turma aí se me ferrou, cara Bem na hora que eu tava com pouca semente de... Quer dizer, pouca flor Achei que tava com muita flor Dá o último negócio aqui Lei e ordem Fé pela devoção, fé pela doação Executor da fé Realize um ritual em seu tempo para indicar um seguidor como seu executor da fé Que patrolará o culto e aumentará a lealdade dos seguidores Nice Coletor de impostos Realize um ritual em seu tempo para indicar um seguidor como seu coletor de impostos Que coletará... Hã? Isso é um prato? Os meus do culto Eu acho mais legal o Executor da fé Tem um paladínio No caso um renegado né Porque... Não é uma religião do bem Eu quero fazer um paladínio para ver Eu quero fazer um paladínio para ver Tem espírito lá Né Dá? Acho que idoso não pode ser paladínio então Ih, olha lá, o cara virou agiota O cara virou agiota Gente, cura minha galera aí Ajuda aí para os doentes aí Que tá foda, vai ter um momento essa porra E todo mundo morreu Ih, o Therese Gamer morreu E o Therese Gamer morreu Metei a raíla lá, peraí Oh Pronto Obrigado, chat Pô Nossa, isso é um sensacional Nunca reclamei Deixa que vai demorar ainda Deixa que vai demorar ainda Tá, vamos liberar aqui A... Armadil Despantado 2 Captura os pássaros que tentam roubar sementes nos terrenos agrícolas dentro do alcance Aí sim Já farma a semente e carne ao mesmo tempo Gostei disso daí Como é que a gente faz aí? Nossa, cara pra caralho Tá Tá, mas eu vou deixar pter cagar os cristais e fazer as outras boas runs que faltam Em outro momento aí, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí